Boruto, é o seguinte, velho, hoje você vai me ensinar a jogar o Blocks Fruta, pode ser, pode ser? Pode ser, pode ser, eu aceito. Vai lá, você vai passar as dicas aqui, também vai passar as dicas pro pessoal. O pessoal vai aproveitar e já deixou aqui nesse vídeo, já se inscreveu no canal, se não for inscrito, já faz o que além disso tudo, Boruto? Vai, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Inscrever no canal, te assinar e compartilhar o vídeo. É, tá certo, tá certo. Ó, um monte de dica aqui, ó, do próprio player. Olha a foto da tripulação do cara, velho. Não, na moral, velho. Não, mano. Nossa, incrível, velho. Que respeito. Não, respeito, velho. Vai, bora, bora. O que que eu tenho que fazer aqui de primeiro? Primeiro é isso, tem que pegar atenção, né, mano? É meio óbvio isso. Tá, eu tô na ilha, qual que é o nome dessa ilha aqui mesmo? É... A Frozen Village. É, sim. Tá, então eu vou aqui no Bandido de Neve, tranquilo, tô level 90, confirmar, bora. É, questão, bora, cash aceita, bora. Se tu tiver com um amigo mais forte, cê junta todos os NPC aqui, tipo, ele vai tirar muita vida e cê só finaliza com os ataques. Mas se tu tiver sozinho, eu, tipo, recomendo cê juntar todos os NPCs e ficar nessa montanha aqui, do outro lado. Tá, mas daí a gente finaliza sempre com o ataque da fruta, né? Sim, pra você ganhar mais ataques ainda. Tá, pera. Beleza. Consegui dar o primeiro, se não matar. Nossa, matou já. Ou não? Não. Nossa, velho. Eles, tipo, tem até um certo lugar que eles podem, se eles passarem, se eles despawnam. Nossa, velho, na moral. Calma aí. Vou usar o ataque. Beleza, ganhei. Nossa, level 33 de maestria. Nice. Aqui, ó. Aqui do lado vai ter os negócios. A level 1 é o primeiro level, que é quando a gente já pega a fruta. O 30, que é o voo híbrido, ó, que eu consigo voar. É louco, velho. É muito... Não, na moral, é muito lindo, velho, esse... Sabe qual é o melhor, Rogério? Qual que é o melhor? No futuro, talvez tenha uma forma V2 dessa fruta. Ou seja, vai estar ainda mais lindo. Mano, na moral, velho, muito lindo como voar, velho. Tá, e daí a gente vai juntando todo mundo aqui. Já derrotei 5 de 7. Calma aí, junta todo mundo. É só finalizar o resto. Tá, calma aí. Não finalizou, velho. Os caras voaram. Ih! Ih! Só mais dois aí. Ah, já tem dois aglomerados aí. Calma aí, deixa o terceiro vir. Peraí que tá chegando. Peraí que tá chegando. Aí, foi, 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 foi. Tô, levo 34. Aí, aí, calma aí, bicho. Não precisa ficar me batendo. Tá, vou aproveitar e vou pegando mais cash aqui. Porque... Tá, calma. Enquanto você vai... É bom porque tem um bicho minhado aqui também. É, então, isso é bom. Tá, vamos lá. Juntei aqui mais uma cash. Beleza. Eita, por lá. Olha os braços de carvão, mano. Só apertar J. Aí, tô com os braços de carvão. Bom, também é importante. Aí, mano. Calma aí, calma aí. Cadê? Juntou todo mundo? Nossa. Não, só usando ele. Porque ele tá com pouca vida. Juntei aqui. Nossa, velho. Cadê? Nossa, despawnou. Nossa, muito longe. Tá, vai lá. Juntou todo mundo aí. Que eu vou dar o golpe final, velho. Eu vou dar o golpe final. Acho melhor juntar eles aqui pra nossa casa, velho. Porque daí eles não saem voando. Eles vão bater na casa. É, voando. É estratégia. Eu gero inteligências. É, é óbvio, né, mano. Tem que ir. Aí, aí. Aí, tá me perseguindo. Leva pra essa casa aqui, ó. Coloca nessa casa aqui. Opa, tem um baú aqui de dinheiro. Uh, 310 de dinheiro. Tá, vamos lá. Partiu. Jogou. Tamo junto. Aí, foi. 34, falta... Nossa, só um, velho. Meu Deus. Não tô tudo isso. Ah, tão aí ainda. Então é só mais um golpe. Pegou. Limpou. Tá, foi, velho. Foi. Leva o 36 de maestria. Ô, Boruto. Como é que faz pra conseguir esses braços aqui de carvão? E conseguir essas tuas? É só você vir aqui, ó. Tu vai nessa casa aqui de cachorro. Tá, tô indo. Vai onde ela tá mirando. Vai ter essa caverna aqui embaixo. Tá, tô aqui. Beleza. Entra na caverna. Aí tu entra nela e conversa com esse cara. Tá, aí eu vou conversar com esse cara aqui. Sim. E daí a gente vai... Vai dar três opções. A primeira, você consegue mais pulos. A segunda, você consegue mais dano. E a terceira é um teleporte. Tá, então só vou clicar aqui, peraí, rapidão. Só pra mostrar como é que é. Clica no aprimeoramento. Depois... E é isso. Aí depois a gente vai ter mais pulos e vai ter o braço de carvão. E o teletransporte, vale a pena ou não vale? Até que vale. Porque, tipo, se você estiver em um lugar, exemplo, trancado, você pode fazer um bug ou você até pode acelerar o passo, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Pra você não ficar pulando, é só vir aqui e dar um teleporte. Ah, então vou comprar. Peraí, rapidão. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro primeiro, né? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Acho que é cinco mil. Ou cinquenta mil. Tá, deixa eu ver aqui, tá. Qual que é o teletransporte? É o último ou o passo flash? É o último. Passo flash. Tá, eu não consegui comprar, velho. Passo flash. Ah, eu passo flash aqui. Tá, é... Cem mil, velho. O Nevermind é tipo... Ah, eu não quero mais conversar com você, entendeu? Então eu não quero mais falar com você, velhote. Bora lá, bora lá. Tá, e o que tem mais pra gente aprender a falar aqui? Tem uns códigos, mas não é importante agora a gente usar nessa ilha, né? Tem também os estilos de luta que são bem importantes, entendeu? Tá. Tipo, tá vendo que minha mão tá com raio? Sei, sei. É o estilo de luta da eletricidade. Eu posso fazer um chão de raio, posso dar um dash de raio, posso fazer tipo um... Um... Não sei o que é isso. É, um dash de raio também. Tá, mas como é que consegue esse estilo de luta? O primeiro estilo de luta é na ilha do Bucking, entendeu? É na segunda ilha do jogo. Sim, é atrás de uma casinha, de um negócio de madeira. Essa que eu tô... É em Skypie, atrás de uma pedra. Aí depois tem a do... A do Fishman Karate. Que é lá em Tritão, entendeu? Tá. Tá, e os pontos de habilidade, que a gente vai vir em estatística. Você falou pra upar 10 em fruta, 10 em copar corpo e 10 em defesa? 10 em defesa, exato. Tá, então a gente ignora espada e arma. Se você for usar frutos, tem que focar em Devil Fruit. E se você for focar em espada, você upa em espada. E como funciona o Yeti aqui, que você tava falando? Calma aí. Yeti é tipo o boss da ilha, entendeu? Tipo, é o mais difícil e é o que mais dá XP e mais dá maestria. Tá, deixa eu usar o golpe aqui nele. Você falou que é pra deixar chegar na metade da vida, né? Na metade da vida. Porque se você não deixar um pouquinho da metade da vida, ou até um pouquinho menos, você não consegue ganhar o XP, a quest e nada. Calma, só bota ele aí só pra mostrar, porque senão vai demorar demais pra chegar na metade da vida. Calma aí, deixa eu usar de novo o último golpe. Aí, tchau. Nossa, ganhei, fui pro level 37 de maestria. Domínio de raio. E ainda ganhei XP, velho. Eu tô com 6 pontos, só que eu vou esperar chegar no 10 pra upar a fruta. Que eu tive que resetar tudo, né? Porque você me deu uma fruta nova. E é isso, eu tô com... Qual fruta aqui, moroto? Qual que é o nome dessa fruta aqui? Tô com a fruta da Fênix. Da hora, da hora, da hora. É, mano, essa fruta é bem bonita. Os ataques também. Mano, é muito bonita essa asa aqui dela, na moral. Não tem nem como, né? O híbrido é o melhor, mano. É muito lindo. E ela ainda recupera a vida, velho. É muito apelona. Muito OP. É uma das mais OPs também. Mais caras também. Tá, tem outra forma de formar aqui? Tem, só que é mais difícil. Tá, como? Tipo, se você for pegando um em um, tá ligado? Um em um? Ah, sei, sei. E também tem quando você farmar, tipo, tá ligado? O Haki, que é esse negócio de prestando essa mão. Sei, sei, sei. Tipo, você fica no autoclique aqui, matando os NPC. Aí uma hora você vai ocupar de Haki, entendeu? Sei, sei. Aí você ganha mais dano pra matar mais rápido. Só que é mais demorado, né? Sim. Tá, peraí. Junta aqui de novo dois pra mim. Só pra eu terminar a missãozinha ali e ganhar dinheirinho. Tá, calma ali. Junta dois. Aí, deixa eu dar o golpe aqui neles. Tá, tá. Os dois ainda tá aqui. Só segura. Só segura. É, sempre colocar um amigo pra seu escudo, né? É. Calma aí. Só pra atacar. Fogo forte. Só pra atacar. Boa. Nossa, 38 de domínio. Nossa, vai muito respeito. Tô com quase dinheiro pra comprar o teletransporte. Tá, eu tô level 103, velho. Deixa eu pegar outra missãozinha aqui. Ó. Seria melhor você continuar aqui embaixo, entendeu? Tá, aqui. Tá. Porque aqui os bichos são mais fortes e eles ainda dão quase o mesmo XP. Tá, então é mais vantajoso continuar aqui embaixo, então. Sim. É mais vantajoso. E como começar a dar hate kill nesse daqui de baixo? Continua nesse daqui de baixo? Continua. Porque, tipo, aqui você vai matar mais e vai conseguir mais maestria. No outro, você vai matar menos, vai demorar pra spawnar e ainda vai ser mais difícil. E vai ser o mesmo tanto que você vai ganhar aqui embaixo. Tá, junta aí pra mim. É, só mudou, tipo, uns 10 de... É, tô ligado, tô ligado. Pera aí, o burrito vai juntando. Eu tô com 9 pontos. Já já eu consigo evoluir mais 10 de... Calma aí. Junta, junta, junta. Calma aí. Junto, junta. Calma aí. Eu vou usar tudo aqui, ó. Tudo aqui. Tá, eu consigo usar. Eu preciso só dar dois golpes neles aí, na moral. Esse é o problema dessa fruta. O problema é que ela demora pra recargar, mas a gente até entende porque ela é muito apelona, né? Então, tem que demorar mesmo. Tá, turno 9 de 39 de maestria. Se você tiver, tipo, bem confiante que você não vai tomar nenhum dano, seria até bom você upar tudo em fruta e um pouquinho em melee. Pra você ter estamina. É, mano, seria bom, mas... É, só falta dois, só falta dois. Entendeu? Aham. Mas, tipo assim, se a pessoa... Depende da pessoa, né? Tem pessoa que é mais ofensiva, tem pessoa que é... Que é mais defensiva. Exatamente. Junta só mais dois. Mais dois? Tô juntando três aqui. Não, ainda já dá. Dá no mesmo. Vete, só pra... Só pra garantir. É, só pra garantir, vai. Beleza, cadê, 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 cadê? Junta, junta, junta todo mundo. Ai, mas eu tava carregando ainda. Ah, o Boruto aguenta tomar as pancadas, vai. Aí, velho, conseguimos. Conseguimos, boa. Aí, sim, tá que level? Eu tô level 104, velho. Realmente, eu deixo... Próximo level você já vai enfrentar o boss, hein? Hum... É 105 que a gente enfrenta o boss? 105. Então vai ficar com o próximo vídeo, então, Borutão. É isso. Beleza. É isso. Então, você vai encerrar o vídeo pra mim, então. Você vai encerrar o vídeo. É... Vamos ver. Boa aqui no sistema. Alguém me desconfigurou. Era incrível. Obrigado.